Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje é quarta-feira e houve uma coisa interessante, o pessoal também pediu outro carro para eu poder estar comprando, como eu não posso estar gastando muito dinheiro, o que eu vou fazer então? O que eu decidi? Já que vai dar wipe essa semana, acho que sexta-feira já é o último vídeo dessa temporada, provavelmente, então eu estou pensando em vender esse carro aqui de trás e está testando o outro carro, então o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou levar ele na oficina para ver quanto ele está valendo e vou ver se eu acho algum comprador, caso eu não ache o comprador, aí eu vou ver o que eu vou fazer, demorou? Então vamos embora, vamos embora aqui, eu vou levar lá no mecânico, eu vou meter a mensagem para o cara aqui, que eu vou levar lá na oficina para ele verificar, calma aí Mandei a mensagem para o cara, falei para ele que eu estou indo lá na oficina deles, vamos embora tio, olha o carrinho, está top hein mano, é osso, não é vender né? Mas gás, vocês tem que lembrar uma coisa, deixa eu falar para vocês, que talvez muita gente entra aqui e não sabe né? Ah tá, antes de falar isso, não é membro do canal ainda, vira membro aí ó, aí embaixo aí no videozinho, aperta do like, botão vire membro, você vai estar ajudando o canal e tem alguns benefícios também, só clicar e dar uma olhada, tem valor bem baixinho para todo mundo estar podendo pegar, tá ligado? Falou baixo hein, pode dar uma conferida aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal e muita gente não sabe, é que quando dá o wipe, quando a pessoa fala o wipe, é que vai resetar tudo do servidor, então, mesmo eu tendo esse carro, na próxima wipe eu não vou ter ele cara, eu não vou ter esse carro, eu não vou ter o próximo, se eu conseguir vender, acho que eu já passei do local né? Acho que eu já passei, eu não vou ter o próximo, então o que eu vou, eu vou aproveitar e vou testar né? E eu tenho que falar uma coisa para vocês, que eu acho que não é spoiler não isso, mas no próximo wipe, se eu não me engano, se eu não me engano não vai ter esse tipo de carro aqui cara, então eu acho que vai ter só carro, tá ligado? Aqueles carros americanos véi, então eu tenho que ver isso, então é bom a gente testar logo né véi? Deixa eu ver ele aí, ok, viu, você poderia fazer um favor, você poderia passar a me pegar, que? O cara tá a pé mano, mecânico tá a pé, essa é boa, fui assaltado agora de pouco e não pode ter ube, e não tem ube, mas se o senhor não quiser tudo bem, passar a me pegar, é que eu fui assaltado agora, como assim mano? Caralho, o cara foi assaltado mano, meu Deus do céu véi, nossa aqui arranha um pouco a solha do carro, perguntei onde que ele tá, vou pegar ele lá véi, que isso mano? Os caras meteram o louco no segundo mecânico véi, caralho, onde que o cara tá mano? Tá longe hein tiozão, você tá longe hein, eu vou querer revisão grátis mano, é ruim que não hein, ele que vai falar quanto que tá valendo meu carro, tá ligado? Pô, comprei o carro tem uma semana guys, pô, eu vou ter um prejuízo, pra fazer o que né mano, vou fazer o que? Se todo mundo tava querendo também ver como é que é a McLaren, a gente vê né, aí já agrada os dois lados, tá ligado? E eu também tô louco pra ver como é que é essa McLaren mano, acho que a McLaren é um pouquinho mais rápido do que esse carro aqui velho, eu tô indo devagar porque essa pichinha aqui é muito curta, e aqui tem um radazinho ó, menos, aí top, top. Caralho, antes de começar a gravar do nada, meu nariz começou a ficar ruim velho, minha voz deve tá um pouco diferente pra vocês aí, é porque eu só tô respirando pela boca. Então vambora hein, e vocês sabem que eu não sou besta né irmão, é, o que que eu vou fazer? Eu vou passar igual uma flecha naquele local, se eu reparar que tem alguém meu irmão, você vai ficar aí tiozão, vai que o cara também tá metendo uma moita pra cima de mim mano, tá metendo um louco, vai assim ó, vai lá tá ligado? Me pega aqui, aí chego lá, o cara tá, tá ligado? Tá junto com os caras e quer levar meu carro mano, aí não tiozão, eu passo por cima vai nessa, vou parar minha na minha frente aqui, com suas duas pernas com esse carro aqui, vocês estão ligados que pode né? Umas coisas aí que o pessoal acha que é anti-RP, não é não cara, se o cara parar na sua frente, você tá aqui rápido, o cara tá ali na sua frente ali apontando e você já tá correndo com o carro? Irmão, joga o carro pra cima fi, não tem essa não, pode jogar pra cima, agora lógico né mano, aí vai dar de você mano, eu não quero perder 3 milhões, tá ligado? Agora se eu dou confete 1 né, tá? Aí tá tranquilo, eu paro o carro e dou pra ele agora, ó, calma aí, calma aí tiozão, deixa eu verificar aqui a área irmão, deixa eu verificar a área, eu não sou idiota, vou ficar pegando assim, eu já te vi, pode ficar tranquilo, vai mandar mensagem achando que eu não vi ele, deixa eu ver aqui, Tranquilo, 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 bora, 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 como é que é o negócio aí, você foi assaltado velho? Assaltado mano, uns caras, uns caras me pararam, aí mandou, tirar, colocar o carro, tirar a chave do carro e dá pra eles Aí quebrou hein mano, pô, mas como é que era os caras, tava de moto, carro, como é que é? Ah, moto preta, tudo preto, deu satisfação E que carro você estava usando? Eu estava usando Passat Você estava parado com o carro ou estava com o carro em movimento? Não estava com o carro em movimento, chegaram de moto e me repararam Pode crer, aí quebrou né mano Dependendo do carro você poderia jogar para cima dele e derrubar os caras É mãe, só que Mas está tranquilo o negócio Eles chegaram e apontam a arma né Aí a arma é muito, se eu jogar para cima não sai me dá um tiro Estou ligado, estou ligado É que você viu muito em cima, você não viu antes não né Estou em cima e já estava apontado na minha cabeça Aí já não tem como realmente Mas está tranquilo, daqui a pouco você tem seguro do carro? Tenho, tenho Então está tranquilo, se tem seguro, está seguro mano Está segurado Sim Eu estou querendo vender esse carro aqui, eu quero levar lá na nossa oficina Para vocês darem uma checada e me falar quanto ela está valendo para eu poder vender Está vendendo? É, eu estou vendendo essa daqui, essa aventadora aqui A aventadora, a aventadora é da hora É, ela é bonita, mas eu estou querendo comprar a McLaren A McLaren é bonita também Eu quero ver quanto é que fica, você verificar tudo e ver quanto é que fica para eu poder estar vendendo para o cara Tá, você já comprou faz muito tempo? Tem uma semana que eu comprei Beleza Vou deixar aqui para que a gente não vai reparar nada Só vai olhar aí né Carrinho top, abre para cima, tá ligado? É Olha só aquelas partes que não tem nem nada enferrujado aqui Ah não, acho que enferrujado não Eu comprei da loja né, há uma semana Ah, eu comprei da loja aí sim Exatamente Vamos ver aqui Geyser, eu não quero tomar tanto prejuízo também não Deixa o cara checar aí quanto é que vai Está doida? A roda dela é tão boa né, tão boa eu acho Sim, sim Vou deixar o original? Originalzinha Vou deixar o original? Exatamente Beleza Eu não quero modificar nada do carro, só quero ver quanto é que está valendo aí no mercado Ah tá valendo, beleza Beleza O farol dela tem algum estragado aí? Não né? Não, não, tudo terei Pegou a loja e tudo certo Tudo terei Na real ele está me fazendo perguntas sendo que ele que tinha que me responder isso aí Ah, a gente vai pegar o motor dela né agora Ah, deixa eu abrir aí porque eu acho que você não vai conseguir não Tem que ter o digital ali É, esse carro é muito novo Aí, nossa, o motor Tem um negócio de... A água dela está em dia ou isso daqui na água aqui? Para colocar ali para não esquentar muito? Ah, ela está a mesma do que eu comprei né, tem uma semana eu não troquei não Enquanto aqui eu vou pegar meu celular e vou fazer um anúncio aqui Para ver se aparece algum comprador né Deixa eu ver aqui, deixa eu ver no OLX aqui se eu consigo Vamos lá em gás OLX Ó, já fiz até um anúncio ali ó Vendo um Lamborghini Aventador Valor a combinar Pronto, eu anunciei aqui no celular Se meu celular tremer eu vejo o que que é mano Deixa eu ver um negócio aqui Tem muitos carros que tem... Quando vem da loja vem uma peça estragada mas acho que esse daqui não tem nada não, deixa eu ver aqui Rapaz, se eu comprar da loja e vem a peça estragada eu pego outro carro, irmão É, tem que ver isso daí né Os carros... O negócio lá da loja lá está muito... Sabe, comprei uma passada esses dias a roda veio furada, você acha? Aí fica difícil hein Comprar um carro com roda furada aí é de sacanagem mano Eu dou aqui no plano feito tava novinha né Não sei o que Você consegue dar uma limpada no carro aí? Ele tá meio sujo Passar um pano aqui Tranquilo Passar um pano Deixa ele passar um paninho ali no carro ali véi Então é o seguinte, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer mano Ninguém tá aparecendo hein gás, o que que eu tô pensando em fazer véi Eu acho que eu vou vender esse carro aí lá na loja Só que se eu vender na loja eu vou ganhar 75% se eu não me engano Vou perguntar ele ali 75% de 3.500, 2.620? 2.625? Uma parada assim mano, 2.600, 2.000 não, 2.600.000, 2.625.000 Eu acho que é em torno disso gás Eu acho que eu vou conseguir Se eu conseguir isso eu já tenho mais 1.600.000 safe Eu consigo fácil, fácil aqui mano Eu vou ter um prejuízozinho? Vou ter Mas a gente recupera depois, vai ficar tranquilo Deixa eu até perguntar ele Deixa eu te perguntar aqui um negócio Se eu vender esse carro na loja lá Eu ganho quanto é? 75%? Sim, a loja tem 25% do valor Ah sim, entendi Caramba mano, se eu for vender isso aí lá Eu vou ganhar 2.600.000, velho Tipo, vou perder quase 900.000, velho Então, compensa o senhor tentar vender para alguma pessoa, né? Exatamente Se ela pode tirar 25% Você não consegue quase nada É, vamos ver, se eu conseguir eu vou ter que tentar, vamos ver E aí, tá tudo certo hein? Tá, tá Você deve achar o capô Deixa eu ver 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 E aí, o que que você acha? Quanto é que tá avaliado esse carro? Esse carro, como a loja tira 25% dele que dá 900.000, você falou né? Então, acho que você consegue... O que que vale ele na loja? 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Oi, Antônio, se você não reclamar, você consegue 3.250.000 3.250.000 3.250.000? Acho que... Será que alguém vai querer? Sim, 250.000 eu acho ruim, é muito dinheiro É, muito dinheiro, então eu vou tentar isso aí mano Tô te devendo conta aí, pela revisão Já, você já é... já é... cliente aqui, cliente aqui, não precisa mais de nada Tranquilo, mano, muito obrigado aí hein Vou tentar passar esse carro aí então Valeu Beleza, você dá uma caraneia na garagem ali? Bora lá, bora lá Levar o cara na garagem ali, guys Você tá fazendo um grande favor aí pra mim, foi roubada, não é? É, osso, é osso Felizmente... acontece Vou deixar o cara ali na garagem e eu vou lá lá limpar o carro, tá ligado? Vou lá no negócio que limpa o carro E vou ali na praça Se eu achar alguém ali, safe Se eu não achar, eu vou vender isso aí e vou comprar a McLaren, mano E eu volto aqui nele pra ele equipar o carro todo, mano Ó, qualquer coisa aí eu vou te dar um toque pra você dar uma mexida na McLaren aí, tranquilo? Tranquilo Tranquilo, vai lá irmão Falou Boa tarde Boa tarde Boa tarde Na real é boa noite, né? 18 e 15 Vamos ver se aparece aqui alguém É como o servidor vai dar wipe, guys É raro achar alguém aqui, mano É muito raro, velho Então eu tô aproveitando pra adiantar logo, cara Sério Amanhã e sexta provavelmente é os últimos dias mesmo É, guys Eu não vou Na real Vamos ver aqui, velho Deixa eu ver se eu Vou esperar um pouquinho aqui, vai Vou dar uns dois minutinhos aqui Se não aparecer ninguém aqui Eu vou Eu vou vender lá na loja E aí a gente leva ela lá no cara pra ele mexer de novo na McLaren Que eu acho que ela é modificada Eu acho que ela dá pra modificar Porque essa aqui não dá nem pra pintar, tá ligado? E aquela McLaren lá é um pouquinho mais cara se eu não me engano Calma aí então, deixa eu só voltar aqui Olha quem tá aí, rapaz O carecão aí, ó Que isso aí Ah, já Já resolvi ele com o seu funcionário ali Eu fui levar meu carro lá pra fazer uma revisão nele Que eu tava querendo vender Aí ele já me deu um toque ali Ah, eu quero trocar, mano Tá ligado? Não gosto de ficar muito tempo com o carro não Precisa de aventura aí É isso Só que o negócio é vender, né mano Dá lá, dá lá Dá a volta aí no quarteirão aí Vamos lá, entra aí, entra aí Deixa ele testar Vai que ele compra também, mano Vai saber, né? Vai lá, Lucas Vai lá, Lucas Eu vou lá O carrinho é bom, mano Eu fiz um testezinho e chegou uns 320 Pode ir até o aeroporto Que eu tenho medo de bater um carro desse E não ter dinheiro pra pagar depois Mas vamos lá, pô Não, mas aeroporto não, aeroporto não Lá é muita polícia Pega a retona ali, pô A retona ali da... Vai reto aí Não, vai reto aí, vai reto Caralho, vai scratchar meu carro não, pô Vira direita aí Não, não, vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Só ir reto aí, mano Pega esse estradão aí Cuidado aí, pô Vai bater não, caralho Eita, caralho Não é que tá dando uns... Tá dando uma silicada, velho Nossa senhora, que tiro Quanto que é nela? Ah, então Seu mecânico avaliou com preço ali de 3.2, velho Pogou quanto nela? 3.5 Tá no preço Tá, tá Tá no preço ainda Tá novinha Não rodou quase nada, eu acho Exatamente Tem uma semana que eu tô com ela só Difícil tá tendo achar alguém pra comprar, mas... Eu baixo até um pouco mais Se o cara aparecer aí Fiquei sabendo que sexta-feira agora vai cair um meteoro aqui na cidade Que isso, então eu vou guardar meus carros tudo E esse carrão o seu tem Agora eu vou... Se não aparecer ninguém aí Daqui a pouquinho aí Eu vou vender lá na concessionária mesmo E pegar outro carro Rapaz, passou um carro rápido ali agora, hein? Eu tô tentando vender meu Passat, mas ninguém compra Passatzinho é maneiro, hein, mano É só que... A roda dele... Acho que tiraram a roda dele quando tava na minha garagem Que isso, mano Olha esse Passat, velho Caralho É o carro, mano Maneirinho, você pagou quanto esse carro? 125 mil só tenho 125 mil? Top, mano Achei maneirinho É... Também, tá ligado? Se você me der... 30 carros desse aí Eu te passo aquele ali Que isso? É uma troca justa, porra Tem que ser 30, mano Tem que ser 30, mano Caralho Ah, vou ver aqui, mano Acho que vou vender esse carro na concessionária mesmo Não vai aparecer ninguém Deixa eu pegar o celular aqui e me azomar Vamos ver se vai Se não aparecer ninguém agora... Já era Vou tomar um prejuízo Vou tomar um prejuízozinho Mas... Mas quanto que tá isso daqui lá Que os caras da concessionária vão comprar? É... 25% Eu vou perder 900 pau ali, fi Ui 900 quanto, mano Mas tu deve ter... Milhões no banco aí 900 mil não vai nem fazer falta É... Mas, porra É dinheiro, né, mano 900 é 900 Vou comprar nove desse aí, ó É Nove carrinho, hein, porra Tá doido? Vou ver aqui, velho É, eu vou fazer isso aqui Espera aí Qualquer coisa eu vou ter que ir lá na sua oficina lá, velho Aí eu vou... Vou ver aqui, calma aí Dá, fica por aí Eu já vou acompanhando você Acho que você vai precisar de carona Não sei Não, não, não Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Eu vou... Pode? Eu vou sair de lá motorizado Pode ficar tranquilo Pode crer Manda mensagem e daí Eu vou estar lá na oficina De boa De boa De boa Pode ser que eu vou lá direto logo Beleza Eu vou e espero você lá, então Tranquilo, tranquilo Ah, vamos lá agora logo, cara Ah E como eu falei pra vocês, mano No wipe eu vou perder tudo Então eu vou vender isso aqui logo Pelo menos pra gente testar o carro, velho A gente já tá com o dinheiro assegurado mesmo da parada Já tem um investidor bom Pro negócio Então Dinheiro aqui nos falta, né, mano Esse dinheiro aí a gente recupera depois Em cima de De alguém De Nesses carros aí, mano E esses carros aí, tio Tem que ficar esperto com esses carros aí, mano O cara só olhando Só olhando Olha aqui que eu dou uma bala na sua testa, hein, mano Vai nessa Vai lá em bala na testa Caralho, mano E aquele vídeo lá do advogado lá metendo na bala, velho O bichinho é bom de coisa, hein Vender Olha lá, ó 2 milhões e 625 mil Ah, mano Fala Fala pra mim que eu não sou bom em matemática, né, velho Vai falar pra mim que eu não sou bom em matemática 2 milhões e 625 mil Dei esse carro que é 6 valor, vai Ah, vamos, vamos, pelo bem da nação Pelo bem da nação Vamos vender esse carrão E comprar outro então Demorou então Vamos lá então Vender Pronto Vendido Agora a gente vem aqui Visualizar Vou nem tirar esse dinheiro da mão A gente vai fazer o seguinte Já vai vir aqui McLaren 675 Tem certeza que deseja comprar esse veículo? Sim Pronto Acabou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso, que isso Ah 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 Ah, isso aí não vai sair do meu bolso não, tio Isso não vai sair do meu bolso não Sai, 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 sua porra Acho que vai explodir, velho Como é que eu saio daqui, mano? Que isso? Cai dentro da loja Que isso, mano? Ainda bem que vocês estão vendo, tio Ó, não tenho culpa daquilo lá não, mano Aquilo lá é Coisa do capiroto, tio Já comprei Deixa eu ver quanto diante aí 25 milhões 400 e porrada de mil Tá bom Tá bom Tá safe Matemática já tinha sido feita ali antes E meu carro tá lá, mano E aí? Eu vou acionar o seguro, tio Ó, 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 o carro doido Carro doido, velho Ainda bem que nem saiu da loja, mano Eu não vou ter prejuízo, não, tio Ah, vai explodir, vai explodir Tá pegando fogo, tá pegando fogo Não quero nem saber Pode explodir, fi O carro tá aí dentro da loja ainda Vou ganhar outro de presente Pode explodir Não quero saber, não Que isso, velho Ah, não, mano Sabia que ia dar merda, velho Ô, eu fui burro pra caralho também, né, velho Não era pra visualizar Era pra ter comprado Acho que nem ia aparecer, mano Se eu tivesse só comprado Eu ia também O carro tá lá em cima, lá, velho Que que eu faço agora? Meu Deus do céu, velho Ah Acho que tem que chamar o mecânico Pra me dar uma ajuda aqui, né, velho O que que ele pode fazer? Ele é mecânico, velho Se vira Antes eu me virava Quando eu tava de mecânica aí, né Agora eles vão ter que se virar também Mandei a mensagem Pedi pra dar uma Pra dar um helpzinho aqui Isso aqui é vidro ou tá estranho? Nossa, tá real, mano Tá sem vidro aqui Meu carro lá em cima, cara Que que é isso, velho Vê que que Vê que você acha ali de cima ali Aquela paisagem lá em cima Paisagem Essa aqui? Tá vendo ali não? Ali, ó Olha pra dentro ali E olha um pouquinho pra cima pro teto Meu amigo E aí Isso aí é mecânico, filho Como é que você vai fazer aquilo ali? Como é que você vai fazer pra tirar aquele carro dali? Olha como é que ficou o carro Eita, nóis Eita Tá louco, tá louco, mano Aí, ó Mano, na real O carro tá lá Tá lá em cima Tá lá em cima Na real é o seguinte, mano Eu não tirei o carro da loja Tá sem afim ainda, filho Esse prejuíno é meu, não Cuidado Pera aí, pera aí Cuidado que vai explodir Não, eu já tô longe por causa disso já Esse prejuízo não é meu não, filho Eu vou pegar o meu novinho É ir lá pegar o seu? É, mano Tem que acionar o seguro Tem como subir ali Eu tava lá em cima Eu sei um jeito de subir lá Eu sei um jeito Só que tem que ser pro lado de cá Cadê? Cheguei, cheguei Deixa eu pegar a motora do seu carro aqui Entra aí, entra aí Pode pegar a chave, tá no contato aí Chega aqui Deixa eu mostrar por onde dá pra subir ali, velho Caramba Deixa eu ver como é que é por dentro desse carro logo Top, top, top Passatinho massa Parece que ele tá puxando de lado Soquei ele na parede ali Agora eu tenho que alinhar ele de novo Porque eu remontei Ah, sim Então, dá pra subir por aqui, cara Por aqui dá, ó Agora... Como que a gente vai fazer pra... Tá ligado? Não Vou junto, vou junto Ai Cadê? Calma aí, seu turno Ele tá aqui, mano Ué, a gente tá do lado errado Put... A gente tá no prédio errado, velho E agora? Agora... Meu Deus do céu, mano Agora... Agora o bagulho é outro, fi Agora... Aqui, ó Chega aí Aqui, ó Aqui dá pra subir Safe do safe Já tô aqui, já, irmão E aí? Vai ficar por aí mesmo? Ah, caí do servidor, velho Voltou What the hell? Ou, tá me ouvindo aí? Hello, 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 my friend Eu tô aqui, tio Atrás de você Ah, mentira Que eu caí do servidor, guys Não precisei nem de sair, guys Do nada do servidor Então, sobe aí Eu vou cair Ai Meu Deus do céu O cara cai lá embaixo, velho Puta que pai Olha a merda que deu, velho Comprar esse carro Desgrama Vou ter que ir lá embaixo Vou ir lá embaixo, velho Ai, ai, ai Nossa, aquela altura ali Ele não levanta, não, velho Vou ter que levar ele lá pro hospital, velho Eu acho que não tem Samu aí Mas eu tenho que levar ele Nossa senhora Caralho, hein Que merda que deu, cara Um carro, velho Tá bem aí, tá bem? Dá pra ouvir? Tá ouvindo? Ai, quero... Ai, acho quebrei a perna Rapaz, vou ver que tem Samu aqui, rapaz Mandei, cara Deixa eu ver se tem aqui Samu Ai, Samu tá com a mim, Samu tá com a mim Fica aqui, fica aqui Deixa eu ir ali Deixa eu ir ali Deixa eu ir ali, só pra ele vir pra cá, calma aí Cadê o Samu? Cadê o Samu? Cadê o Samu? Samu a caminho Caralho, na hora que o Samu entrou O cara caiu, velho Meu pai do céu Ó Ouve o barulho É o carro lá ainda, velho O carro tá lá ainda Acho que o Samu tá lá em cima Deixa eu ver se o Samu tá aqui em cima Calma aí que já tá vindo Perdeu 10 voltas Caralho, cadê o Samu, velho? Meu Deus Calma aí Calma aí Cadê o Samu? Cadê o Samu? O que aconteceu, chefe? Beleza Tô indo lá, tô indo lá Beleza, beleza Olha ele lá Caralho Caralho, teve uma queda tensa, velho Acho que vai ter que ir pro hospital, velho Rapaz, essa altura aí não é pequena não, velho Tá fazendo aqueles primeiros socorros Tranquilo Tomara que não tenha quebrado nada Ih, vai tomar ajeçãozinha na bunda aí, viu? Uff Vai levantar agora Como já o nome é Bezetacil, né? É, Bezetacil É, Bezetacil Exatamente Ai, ai, caralho Pega Tem uma cadeira de roda aí Vou lá buscar lá na ambulância É, melhor levar ele lá, Samu Ô, mecânico, leva o carro dele O carro dele é aquele lá, cê sabe, né? Que ele Leva o carro dele Eu vou tentar acionar o seguro pra pegar aquele carro lá, velho Que ele tá osso, hein? Pode crer, só me avisa aí Cê tá ouvindo daqui o carro se tremelicar? Tô, tô Cê tá vendo? Que parada doido, mano Ainda bem que ele não sai nem da loja Cadê o cara? Vai trazer a cadeira de roda, não? Não, vou me arrastando aqui Ele já tá vindo, acho Ah, já tá vindo, já Pô, cê vai com a minha moto? Cê vai com a minha moto? Eu, eu levo até ali na garagem sua moto Deixa eu levar a moto dele lá na garagem E o Samu levar o cara de cadeira de roda, né, mano Ó o cara vindo de cadeira de roda Deixa eu botar o capacete aqui, velho Isso tudo pra comprar uma porcaria de um carro, hein? Olha a treta, mano, que deu, velho Pronto, cheguei aqui Deixar a moto do cara aqui parada A moto dele já tá ali, já Eu vou olhar em cima ali Aí vai demorar um pouco pro cara trazer o carro, né, guys? Eu vou acionar aqui pelo celularzinho Deixa eu pegar aqui o celular Eu vou ligar pro pessoal lá e mandar trazer meu carro, filho Deixa eu mandar aqui uma mensagem aqui pra eles Aí eu já volto aqui com vocês, demorou? Assim que trazer meu carro aqui, o pessoal trazer meu carro Bom, eles viram que a merda foi deles lá E o trabalho daí soou rápido, mano Que o carro já tá aqui em cima já E vamos ver Carai, velho Realmente, guys, essa McLaren é para poucos, velho É para poucos esse carro aqui, hein? Menino, olha como é que abre também, velho Que isso? Nossa, achei que tinha coisa arranhando ali, velho Vamos ver o interior? Nossa, o interior desse carro, velho Calma aí, que agora eu tenho que ir lá Ver o cara, mano Que acidentou, né, velho Como é que ele tá? Meu Deus Esse carro é muito rápido, velho Deixa eu ver aqui como é que tá o cara aqui, velho Aqui dentro Alô, alô Onde vocês estão? Alô, alô, alô Não posso ir lá, não posso ir lá, meu amor Pode entrar Ele tá dentro do equipamento Ah, sim Já tá em processo de cirurgia, velho Oi Olha isso Tá mudando a mijada Pode falar Pode falar Pode falar, Pnei Eu ia levar para a cirurgia? Não, não Vou verificar qual foi o resultado aqui da radiografia dele Ah, sim Tranquilo Deixa eu jogar uma pele então Não sei não Oh, avisa ele Talvez é ele que Que eu levo o carro para ele amanhã Outro dia, quando a gente tiver melhor aí, tranquilo? Aí ele dá uma mexidinha no carro lá Demorou e tal Aí eu dou um toque no celular lá Valeu 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 É nóis Caralho Boa tarde Meu Deus do céu, mano Eu só queria comprar o carro Eu só queria comprar o carro, guys Tá, eu comprei o carro, hein, velho Comprei o carro Vamos fazer um testezinho, mano Vamos fazer um testezinho antes Opa, calma aí Vamos fazer um testezinho antes Que a gente vai o antes e o depois Opa, que que esse carro ele Dá ganhada, velho Eu quero ver na reta esse carro Quanto é que pega, velho Eu quero botar ele na reta, tio Quanto que chega a esse carro Se ele é mais rápido Mais isso A gente vai ver agora, ó Ó, vamos ver quanto, hein 200 Tá, 280 sem Sem nenhuma modificação Subindo, né Agora descendo Vamos ver quanto aqui é Ixi 285 286 287 287 290 307 307 309 Caraca 309 sem modificação 302 302 308 308 308 308, hein 300 309 329 328 Que isso Esse carro sem modificação Chegou a 328, velho Nossa senhora Por isso que ele é muito caro, velho 328 328 328 Esse carro, velho Caraca Amanhã eu mostro mais detalhes desse carro, beleza? Porque esse vídeo tá ficando um pouquinho grande Então amanhã eu mostro mais detalhes A gente leva ele lá Pra dar as mexidas Ver se tem como botar um, sei lá Alguma coisa diferente nele A pintura Então Demorou então Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E agora a gente tá de McLaren Vamos aproveitar que faltam só dois vídeos Eu acho Pra acabar a série Então Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau